Esse é o Ancapsule e a gente vai falar sobre o trabalho como mecânico turco. É um nome meio estranho esse, mas é um nome que se usa. Mechanical Turk, que é um trabalho desenvolvido pela internet que a pessoa pode fazer na casa dela e ganha só alguns centavos cada vez que ela faz. Mas tem muita gente vivendo disso. E lógico, o governo já quer taxar, evidentemente. Essa notícia foi sugerida por Matheus Jones S, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Esse site aqui me parece ser um site socialista, um jornal socialista. Não conheço, a verdade é essa. Mas fala aqui em pós-capitalismo, então você pode saber que é coisa comunista. Mas enfim, eles estão reclamando aqui de que, segundo eles, agora a casa é a nova fábrica. O que eles querem dizer com isso? Que a revolução industrial que criou as fábricas e as pessoas queriam trabalhar nas fábricas e isso criou condições que eram consideradas desumanas e coisa e tal. Isso agora está acontecendo dentro da casa das pessoas. As pessoas estão aceitando trabalhar por valores muito baixos. Mas vamos entender o que acontece nesse caso de verdade. Ele está dando um exemplo aqui da Venezuela. A Venezuela fala o caso de uma família aqui, que é a Maria, o Rodrigo, que é o marido dela, e dois filhos que se revezam ao longo do dia em dois computadores velhos que eles têm na casa deles para fazer essas tarefas e assim ganhar um trocado, ganhar um dinheiro. E o mais curioso é isso, porque ela usa o exemplo da Venezuela, o pessoal que usa o exemplo da Venezuela, que é um país que foi destruído, a economia totalmente destruída pelo socialismo, pela decisão centralizada do governo. E isso daqui foi o que restou para esse pessoal, foi esse tipo de trabalho. E a própria mulher fala que se não fosse isso, a gente estava passando fome. Então, beleza. Você pode dizer que é um trabalho duro e coisa e tal, a pessoa trabalha muitas horas. Na verdade, não, porque são quatro pessoas revezando em dois computadores, trabalhando a hora que quiser. Na verdade, não é um negócio tão sério assim. Enfim, elas usam dois notebooks Canaíma, que é um notebook velho que foi dado pelo Hugo Chaves nos programas de educação. Ou seja, a coisa que eu falo, Hugo Chaves deu o notebook, deu, mas quebrou a economia do país completamente. Pois bem, aí o que eles fazem? Eles entram nessas plataformas de Mechanical Turk e daí eles ficam esperando tarefas. Então, quando surge uma tarefa lá, eles vão lá e executam aquela tarefa e aí ganham um trocadinho. Que tipo de tarefa é essa? É você ler uma coisa que está mal escrita? É você identificar se a foto é uma foto de uma pessoa mesmo? Enfim, tem uma série de tarefazinhas que ainda não existem sistemas de inteligência artificial capazes de fazer isso de forma automática. Então, esse trabalho funciona exatamente dessa forma, né? Uma das plataformas principais é isso daqui, é o Amazon Mechanical Turk. Não é a única, tá? Tem várias delas. Então, aqui você pode se cadastrar, você pode tanto oferecer o seu tempo para fazer isso, como você pode botar a tarefa que você tiver interesse para ser feita por alguém, né? E daí tem todo um mercado, que é um mercado mundial. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode participar. E o que acaba acontecendo? É lógico, você tem um livre mercado, o valor mais baixo que a pessoa oferecer acaba ganhando. Então, tipicamente, é um trabalho feito nos países mais pobres. Quênia, África, não sei o que lá, Venezuela. Justamente, para alguém que está num país que não está totalmente quebrado, não vale a pena fazer esse tipo de trabalho. Mas aí que está o erro desse pessoal. Eles querem trachar isso aqui como uma nova forma de escravidão, uma nova forma de revolução industrial que está levando as pessoas à quebradeira completa. Não, não é. O país das pessoas está quebrado. O governo quebrou a economia do país todo com privilégio para o presidente, com privilégio para o grupo político. O que acontece é isso. As pessoas ali, o que elas têm para fazer é isso. E daí, ou seja, com isso eles conseguem viver. Tem depoimentos aqui falando que não, que... Se não fosse isso aqui, eu morreria sem essa renda. Eu literalmente morreria. Ou seja, é a saída que as pessoas têm. É o mesmo que eu falo do caso do Uber e do não sei o que lá. O pessoal adora dizer que não, que o Uber explora o trabalhador, que o trabalhador trabalha não sei quantas horas. Mas, cara, ninguém é obrigado a trabalhar para o Uber. Ninguém é obrigado a trabalhar nisso daí. A questão toda é justamente essa. Como o governo quebrou o mercado de trabalho com CLT, com regulamentações absurdas, totalmente anti-econômicas, que não tem lógica nenhuma, o que resta às pessoas são esses mercados que ainda não foram quebrados pelo governo. E na Venezuela é um caso clássico. Aí cai nesse tipo de coisa e você consegue tirar um dinheirinho. Segundo eles dizem aqui, eles conseguem tirar em torno de 10 dólares por semana aqui, o que dá para eles se virarem lá. É pouco dinheiro? É pouco dinheiro. Só vale a pena mesmo se você tiver muito tempo livre e não tiver alternativa. Mas o fato é que tem um monte de gente no mundo que não tem alternativa. Essa é outra coisa. A internet imediatamente quebra todas as fronteiras nisso daqui. O pessoal está querendo esse tipo de regulamentação justamente por quê? Porque acha que isso é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá. O que vai acontecer se regulamentar isso daí? No final das contas, essas pessoas da África, na Venezuela, não vão ter nem essa alternativa. É o mesmo caso do Uber aqui no Brasil. Ah, trabalhar com Uber é ruim, Uber fica com não sei quantos por cento da sua corrida, e não sei o que lá, e podia ser muito melhor. O fato é, se não tiver nem Uber, é pior ainda para todo mundo. Tem tanta gente que está se virando aí, que não passou fome, que conseguiu manter a sua família porque tinha o Uber. Ah, é perfeito? Não é, cara. Trabalho nenhum é perfeito. Trabalho nenhum você tem, tirando o emprego público. O emprego público é exatamente assim. Você senta lá, não faz nada e ganha dinheiro. Mas tirando o emprego público, qualquer outro trabalho, você tem que ter lá o lado ruim. E isso daqui também. Sabe quem é a melhor pessoa para decidir se vai trabalhar nisso daqui ou não? É a própria pessoa. Você pode achar um absurdo trabalhar não sei quantas horas para ganhar 10 dólares por semana, mas para o pessoal lá na Venezuela, isso é o melhor que eles conseguem. 10 dólares na Venezuela, você consegue se manter no mínimo. Com dinheiro de lá, não tem nada. A economia quebrou, o governo imprime dinheiro loucamente, o dinheiro lá não vale nada. Então, no final das contas, isso é o melhor que tem para eles. Se eles estão achando muito ruim, se eles acham que isso é algo que não consegue se fazer, que está sendo muito ruim, está atrapalhando a vida deles, então é só parar, desinscreve, você não é obrigado a fazer nada ali. Então é muito curioso esse negócio como governo. Ele cria o problema, ele quebra a economia do país, e depois ele reclama das pessoas estarem aceitando um valor baixo, porque é a única alternativa que elas têm. Enfim, e já tem gente criticando aqui a inteligência artificial do chat GPT, porque o chat GPT usa exatamente esse tipo de coisa para aprendizado, principalmente no Quênia, por exemplo. O Quênia é um país da África que fala inglês, então eles usam essa mão de obra barata que eles têm lá, exatamente dessa forma, é o mecânico turco. Não é que o pessoal do chat GPT vai lá na Quênia e usa as pessoas, e obriga as pessoas a trabalharem. Não, não é isso. É que o governo do Quênia já quebrou a economia do país completamente. Para o pessoal que está lá no Quênia, você entrar num sistema desse de mecânico, de turco mecânico aqui, que você faz tarefinhas pequenininhas para ganhar um centavinho, não sei o que lá, isso já é uma coisa ótima, já é um dinheiro que entra, já é alguma coisa que eles conseguem fazer e ter lucro. Então eles vão lá e fazem, é melhor isso do que nada. Então, esse aqui é o problema. O governo cria um monte de lei para afastar o empregado do mercado de trabalho. Salário mínimo, que ou seja, proíbe você de aceitar um salário abaixo de determinado valor, mesmo que você estivesse ok e aceitasse aquele salário, você não pode aceitar. Isso tira um monte de gente do mercado de trabalho, um monte de empresa deixa de oferecer trabalho, porque tem o salário mínimo e coisa e tal, que na verdade não serve para nada. Ninguém ganha mais por causa do salário mínimo, o que acontece é que as pessoas são demitidas, se o trabalho dela não vale o valor do mínimo. Então, isso aqui é o que resta. Por quê? Porque isso aqui você não tem garantia nenhuma. Você vai lá, vai fazer... E é um esquema tipo Uber, tá? Aparecem as tarefas para você, você clica na tarefa, aceita a tarefa, faz a tarefa, que são coisas rápidas, tipo identificar um rosto, ou fazer alguma coisa, ou transcrever um texto, alguma coisa assim. E quando você faz aquilo, você vai ganhando um dinheirinho, e no final do mês parece que tem que ter um mínimo de 10 dólares para você conseguir receber o dinheiro. E com isso, esse pessoal faz isso. É o que salvou muita gente lá na África também. Esse pessoal acha que está criticando para caramba a coisa? Não, para esse pessoal que está usando esse sistema, isso é a tábua de salvação. O cara não tem alternativa. Tudo que ele tem é um computador velho que ele tem ali, e com isso ele consegue se sustentar. Então, repara como é que a era da informação, de fato, quebra essas fronteiras entre países. Você está num país, está trabalhando para o outro, e coisa e tal. E aí o pessoal já está vindo agora com a ideia, evidentemente, de taxar a inteligência artificial. Não, não pode. Temos que proibir isso também. O cara do Quênia lá tem que morrer de fome. Não podemos deixar o cara trabalhar por pouquinho dinheiro. Ele tem que morrer de fome mesmo. O pessoal na Venezuela tem que morrer de fome. É o que o governo está dizendo aqui. O negócio de taxar a inteligência artificial, porque diz que não, que isso daí vai tirar empregos. Então, temos que taxar e não sei o que lá. Cara, não. A inteligência artificial está criando empregos. Um monte de gente está sendo usado nessas plataformas. É verdade? Você pode dizer assim, ah, mas isso daqui é porque eles estão só treinando? Quando tiver treinada a inteligência artificial, não precisa mais deles. Isso é a coisa mais falsa do mundo. Por quê? Porque é lógico que uma inteligência artificial mais treinada ainda é melhor que uma inteligência artificial que parou de treinar em determinado ponto. Então, nunca vai acabar o treinamento da inteligência artificial comercial. Sempre vai ter esse tipo de input, sempre vai ter esse tipo de tarefa. E quanto mais gente estiver participando disso, pronto. Você tem agora um mercado que ele é todo feito, distribuído na internet. Repara o que está acontecendo com isso. Você está perdendo emprego de engenheiro, de advogado, de um monte de programador, de um monte de coisa. E agora tem um monte de pessoas no mundo todo que ganham um pedacinho daquele salário do engenheiro, do coisa e tal, fazendo esse trabalho de mecânico turco. Ou seja, olha só o que eu falo sempre para vocês. A informação descentralizada está fazendo o mundo caminhar nesse sentido de você cagar para diploma, diploma não vale mais nada. Realmente, não vale mais nada. Você ignorar fronteiras de países e ficar os socialistas todos chateados e coisa e tal. Não temos que taxar, temos que fazer não sei o que lá e coisa e tal. Sendo que no final das contas, ninguém está reclamando disso aqui. O pessoal gostaria que tivesse mais disso, que tivesse mais tarefas. Eles reclamam aqui em determinado momento que tem semana que tem poucas tarefas e aí eles não conseguem receber muito. Mas é aquele negócio, tem um monte de gente que está se segurando nisso daí. É igual o caso de Uber. Quando tem muita gente andando de Uber, para cada motorista do Uber, acaba recebendo menos. Porque tem que dividir a corrida com outras pessoas. Repara, isso é a essência do livre mercado acontecendo na internet. É o que eu estou falando para vocês. Você está tirando coisas dos mecanismos tradicionais e hierárquicos, baseados em certificação, em concessão governamental e coisa e tal, e naturalmente transferindo o poder disso para pessoas descentralizadas, cada uma fazendo uma coisinha e construindo uma coisa muito útil no final das contas. Enfim, o pessoal vai reclamar muito de chat GPT ainda. Você pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.